E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm... Acho que vocês não estavam preparados, né? Desculpa, então... E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm... Ahá, vocês falaram, Ricardo, eu vou embora! Fui, voltei. E hoje a gente vai jogar com a Jaina. Mano, a Jaina era... Mano, era... Sabe a moça do meu coração, sabe? Tipo... A gente tinha um negócio bem bacana, muito bacana, muito legal. Eu vou no mid, vai. Mas passou. A gente começou a ver outras pessoas. E ficou isso, sabe? Tá, vamos lá, nosso time. Jaina Karazin, nova Sargent Hammer Kaelthas. Double Mage e não tem tanque, legal. Quer dizer, tem um tanque também, vocês viram. Outro nível, outro time. Capitão Ratão! O gordo! O Asmodan, Sargent Hammer. O gordo que deveria ser o Asmodan, né? Mas tudo bem. É, vamos bater aqui, vai, só pra dar aquela liga. Já explica, paciência. É... As mudanças, Sargent Hammer, Karazin... Ixi, Morales com... Kerrigan. Todo tipo... Tem que ter cada... É tipo a regra da bridge, quando tem um Sargent Hammer tem... Mano... Nosso carazinho por acaso tá fazendo... Ah... Os dois carazinhos tão... Tão fazendo damage, véio. Tá. Quais são as minhas skills? A gente tem... Frostbolt no nível 1. Mano, eu não sei o que pegar. Pera aí, eu tô... Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar isso aqui. Tá. Primeiro. Frostbolt. Simplesmente é um gelinho que sai assim, ó. Ó. Flá. Dano, gelinho. Legal. E... Chill. A gente já fala, deixa o nego lento. Nosso W é uma chuva de gelo que cai nessa área. Duas vezes. 1. 2. E o nosso E é um cone de gelo. Por que você tá gritando? Você tem chance de crítico? Você joga no Word for Craft agora? Não. Tá. Não é isso. O que acontece? O meu... O meu trade, toda vez que eu solto... Quando eu deixo uma pessoa lenta, a próxima magia que eu solto nessa pessoa vai dar crítico. Tá. Então... Calma. Ó. Tá vendo? Aumenta... É... O dano das habilidades em 50%. Ou seja... O nego toma o cacete. O famoso cacete em BR. Tá. Clássico. Não tem muito o que falar. Ah... Então a Jani é um personagem que tem um burst muito agradável. Ó. Por exemplo, aqui ó. Assim ó. Pau! Oufa. Aqui vem a kenga do carazinho. Nível 4. Eu vou... Vou pegar isso aqui. Eu preciso de alguma coisa aqui. Pera, mano. Ó. Slow motion. Hum. Ai. Ai. Não vem. Ai, não vem. Isso. Ih, morreu. Ah, não socorro. Ai, meu. Ai, socorro. Não façam isso em casa, viu crianças? Quando for pra correr, corram. Mano, só que eu quero o seguinte. Eles têm dois healers. Um que tá fazendo dano e um que tá curando. O nosso, a gente tem um healer e ele tá fazendo dano. Quer dizer, mais ou menos... Bem, tudo bem. Vamos lá, a gente tem que... Do pior, a gente tem que tirar o melhor. Tá? Esse é o nosso lema de hoje. Ó, toma o cacete aí, tio. Vou tomar mais uma chuvinha. Ixi! Ixi! Baby, baby! O negócio é a gente acertar o Frostbolt. O que você fica fazendo? Você fica jogando o Frostbolt nas pessoas. Pegou, você já emenda... Nossa! Ó! Ai! Pegou outra, não adianta. Ó, mais uma ali. Gente. Vamos lá. A gente precisa limpar o mid aqui. Agora, a nossa regeneração de mana é meio tosco assim, né? O nosso time tá tipo... Foda-se a vida, tá ligado? Vamos batalhar com... Porque a gente quer batalhar, velho. Tá? Eu tô indo. Vamos lá. Dá o cone aqui, pá. Beleza. Jaina. O que você... Ah, mano, você tá me tirando, né, velho? Ó. Não acertou. O que vocês estão vindo? Mano, o que as pessoas estão comigo hoje? Eu não tô entendendo, velho. Não tô entendendo, amigo. Não tô entendendo. Ó, nesse nível... Pera. Tem alguém mais melee? Tem a Kerrigan. Nossa, tia. O que você está fazendo aí, mano? Muito lag. Diz nossa amiga. Ó o Dante aqui, ó. O cara é o... É o... É o... Você joga o Devil May Cry, velho? O Dante é... Pô. Vixe, que vira o capeta. Ah, não. Tá, tá um pouco difícil chegar naquele tanque ali. What the fuck? Ah, não. Cinco minutos. Chill. Você tá entendendo? Me, Jaina. Chill. E com isso, meus filhos. Eu vou pegar o... Ha, ha, ha. Tá, tá um pouco difícil. Troca golem por torre mesmo. Eu tenho que pegar. É, vai ser um pouco difícil. Nossa, a Hammer tá... Os problemas... É. Vem. Vamos levar essa torre aqui, vai. Vem. Tem que... Tem que... Tentar, né? Eu tô subindo. Tô subindo. Tô subindo. Tô subindo. Eles não vão pegar a planta? Ah, bom. Ah, foi boa. Pegaram no talo ali. Foi boa. Vou pegar esse coração aqui. Ah, não. Você tá me tirando. Ai, ai. Caceta. Help! Opa! Alguém errou, hein? Ó, levei aquilo. Gente. E se alguém me ajudar no mid, assim? O que acontece? Tipo, sei lá. Só de brincadeira, assim. Ai. Tá. Hum... Eu quero pegar o Ringo Frosch, mas... Vamos lá, né? Uh! Caceta. Ah, o outro ainda pega esse ultimate. Tá me tirando. Não, aí fodeu, né? Aí, aí fode o rolê. Não, aí fode bastante o rolê. A gente tem 5 DPS aí. Vai. A gente tem 5 DPS aí, pá. Vamos ver o que vai rolar aí. Hum... Johnny, Johnny. Então, é... Dá volta, dá volta, dá volta. Isso. Não, não, dá volta. Isso, isso, isso. Eu acho que a gente vai morrer, tá ligado? Não, não é? Vaza, vaza, vaza. Foi boa. Ok, deu, deu, deu. Ok, beleza. Vamos, tá. Cabeça. Beleza, a gente tem... A gente tem Double Mage. É possível que a gente volte. A gente só precisa ter um pouquinho de fé. Fé... Porque, porra, sem fé você não vai pra lugar nenhum nesse mundo, né, véi? Nem que seja fé em você mesmo, mas... Caralho, véi. Ah, vamos lá no bot. Vamos lá no bot. Vamos ficar com os amiguinhos. Eu acho que a gente não vai pegar nenhuma planta nesse jogo. Se a gente pegar uma, eu tô feliz pra caralho. Meu Deus, Hammer. Puta que pariu. O que aconteceu? As pessoas tão... Aqui, gente. Tá? Socorro. Tá? Gente. Ai! Bem... A ideia foi boa. É... Nosso time não tá muito coeso, assim... Nas plantas... Não. Não desiste, véi. Não adianta. Fica aí. Fica, por favor. Sinergy. Beleza. Mas tente, tio. Tô ligado, mas fazer o quê? É a life. Ah, não, véi. Ah, gente. Por favor, não. Porra. Vai, mano. A gente tem dano pra caceta, véi. Olha lá. E aí. E aí. Nova. Por favor. Por favor. Nossa, nem fudeu, sai, sai, sai Ai Sai daqui, mano Ai, velho, olha esse meu time Mano, ai, velho Não devia ter continuado Ai, foi, morreu Ai, vai, pega isso aqui Oh, você pega Ah, não acredito, velho O que aconteceu? Ei Tio Hammer, aqui, ajuda o mo... Gente, a planta Alguém É, deixa a Hammer pegar, velho, já que ela não faz nada, velho Mano, deixa eu ir empurrando pra pão, você vai... Vai, carazinho, vai com fé, vai com fé Sei lá pra onde, mas vai Eu vou cuidar dela Bem Eu tive que pegar o range do Blizzard mesmo sem fazer aspas A build do Blizzard Porque senão eu não consegui jogar naquela Hammer, tipo, não tem como Nada do time deles Entendeu? Bem, tá empurrando aqui já Temos que ser o nível 16, velho Nível 16 Que que temos aqui Pá Ei, ali, mano Aqui, ajuda o moço ali Ai, tô subindo Ei, cadê a nova? Ei, a nova não ajudou Ah, não Fodeu, 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 fodeu Ah, vou aumentar o dano que o cara vai tomar, vai, senão não vai dar certo Meu carazinho morreu Ai, 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 ai Uso o W Me cura Me cura, moço Aqui? Não Não, talvez não Ok Vamos, vamos fazer isso aqui, gente Deixa a gente brincar de fazer isso aqui Vamos Ih, olha que legal Que daí ele me cura Isso aí Querendo ele ou não, ele me cura, tá vendo? Assim que é bom Então, quando você quer uma cura do carazinho Você fala assim, gente, vamos fazer um mercenário Que ele acidentemente cura Então você usa os mercenários Pra receber heal Vamos trazer o script pra cá, ó Isso, é que deu Pronto Ah, tem catapulto aqui ainda? Não Ah, mano, eu preciso Eu tô indo, eu tô indo Eu tô indo, eu tô indo Se bem que é bicho pra caralho, mas tudo bem E alguém tem que defender o Corly Tá um pouco tenso, gente Tá um pouco tenso Preciso defender a base Gente Vamos continuar Descobre Dá pra fazer essa porra Vai Ó Solto Ah, você vai pegar o coração? Que lindo Ó, espero o Blizzard Ó, um Dois, tá Agora a gente solta o negócio de novo Ah, você tá me tirando, velho Isso Ixi Ah, não, 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 os creep Ai Lembrando que o negócio Ele dá roots Ele dá roots e congela As pessoas que estão em volta Mas ele também dá chill na pessoa de dentro Tá vendo? Isso Se o cara sair também ele toma chill Se não me engano Não, mano Não, mano Esse vaso tá me tirando É, faltou uma Uma Plantinha Oh, oh Ai Vem Ixi Ixi Olha quem pegou o range do Blizzard pra você, viu Vinte segundos Não, 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 mata a Hammer não Olha isso Puta, mano Ai, mano Que lindo que foi ali Foi tipo muita gente por muito pouco Ixi Procua Ai, não Ai Ai, meu Deus do céu Peguei Puta, por muito pouco Por muito pouco Foi boa Mas valeu a pena Valeu a pena Pegamos dois Matou um Matou dois E se a gente matou Valeu pra caralho Não, não, não 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 Não tem necessidade não Tem necessidade não Ou tem, né Vamos lá Bem, foi Matou Vamos lá Tenta o outro Vai Tá, 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 tá Vai Bem, ele tá fazendo um híbrido de cura Barra dano Sei lá o que caralho ele tá fazendo Nesse nível Tem muito o que fazer não Ela pegou o míssel, cara Eu não tinha visto Eu vi de todo mundo Não viu dela Mano Ela vai levar o míssel Ela vai levar o míssel Ó Foco no míssel Foco no míssel Foco no míssel Push Bem Um jogo Inicialmente Perdido pro meu time É os 5 minutos Estamos em 17 minutos Não, armas mudando Não acha que eu tô aqui Tô aqui Tá, não vem fazer graça Em cima do meu base Não Você vê que a Jena dá pouco dano, né Ela tem um burst muito agradável Tipo, muito agradável Tipo, ela só Tipo Ó O cara tá lá embaixo Tava ali pra soltar o Ring of Frost Se fosse o caso Mas não foi Vai Vem, vamos fazer isso aqui mesmo Vai Eu e o Kaiota A gente faz tranquilaço Porque, velho Double Mage É tipo É, e lembrando que vai ter Triple Mage Com o próximo Patch, né Próximo coisa Que é a Liming Imagina que massa, velho Porque o Kaiota e a Jena Juntos, cara É É bem É bem Alto dano, mano Tipo, não é brincadeira, não Ai, que delícia Que foi isso, velho Hum, peguei Mas no cantinho, velho Mas no cantinho Ah, no cantinho Sim, só Ó E ó Ó, enquanto isso A Marreta levando o Mid ali Boa garota Ih, eu tenho que defender o bot Aqui tem catapulta e coisa Não dá, não É Isso aqui tem que ser defendido Urgentemente É hora que você Arveste Traga minha terror Ixi Só ficar aqui Que Não, eu defendo Eu defendo Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Eu vou me fuder Mas me tranquilo Eu vou me fuder Pronto Tô me dando Que nem um babaca Mas tudo bem Mano Não, não Olha lá A Hammer Fazendo a diferença Ali Eles não podem fazer nada Com aquela ultimate dele Dela, né Só uma mulher Ah, Creep Não bate em mim Enquanto eles estão ali Eles pegaram a planta deles E eu vou limpar É quanto bicho Ah, três coraçãozinhos Que bonito Estou defendendo Aqui Muito obrigado Pela ajuda A Hammer Vamos levar Esse Está me tirando Ó Sente quem é O ótimo personagem Para fazer isso aqui É a Jaina Não é por nada não Mas a Jaina É fantástica Para fazer isso aqui Olha lá Não sei se você sabe Tio Um vaso O cara soltou um vaso Tá ligado Ai Que delícia Ai E vai tomar Eu vou deixar tomar Vou deixar tomar Para o Lash Assim que eu gosto Morre de Piro Blast Aqui ó Eu preciso de ajuda Ai Tá Bem Vai complicar um pouquinho Aquele bot Mas tudo bem Oh fuckers Aqui véi Faz isso aqui Aí ó Ops Gente a gente Precisa fazer isso aqui A gente precisa fazer isso aqui Ai Precisa ajudar nova Ali também Não pegou 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 Eu bati o Eu não sei o que aconteceu Nossa Ups Fudeu Fudeu gente, acho que eu devo ter clicado no botão do Windows É muita emoção Ah Uh Sorry Nossa Ai Hum Tem que defender, tem que defender Mano Que medo esse botão do Windows Não medo do nada Coração, coração Oh Oba Querendo ou não Eles estão atacando contra uma Hammer também Então Pera aí, recupero HP, tio Já vou, pera Puta nova Nossa Alguém explodiu Eu preciso voltar Ah, aqui Defende aqui, defende aqui, defende aqui Vai, dá pra defender Eles não, eles, quer dizer Eu ia falar que eles não tem Healer Tem pra caralho Tem dois, tá ligado Bem Preciso levar aqueles Ai, ai, mano Ai, mano Ai, calma, velho Eu tô ligado Eu tô Pera aí, tá foda, velho Pronto Tá bem tenso O gordo O gordo O gordo é foda Eu preciso deixar empurrando o bot Se bem que já tá empurrando, né Não, não tá não Porque tem uma porra De um negócio de novo Tá empurrando E o top Qual a situação do top ali Esse missile Não pegou Não pegou Tá pegando em torre, velho Por que você tá pegando em torre, velho Merda Não tá levando Ah, morreu Ai, tô subindo Tô subindo Tô subindo Na verdade não Tá Mano Tem que pegar a planta e ir pro core Get terror Go core Mano Não tem opção, velho Mano Tem que voltar Ai, mano Core, core, core Vai pro core, tio Vai, vai seco lá Não pode ter, não pode ter medo Tô indo Tô indo, tô indo, tô indo Vai, solta o vaso Solta a porra toda Isso Mano, não tem o que fazer Isso mesmo Nossa, a planta vai Tomando cacete, velho Eu não tenho Eu não tenho o Ring of Frost ainda Levou o Keep Levou Tô vendo, velho Não posso fazer nada a respeito Vai Nossa Ai Dá pra ir pro core Não Nossa, lindo, maravilhoso Nossa, lindo, maravilhoso Lindo, maravilhoso Puta, tomou Tomou Ei, core, core Vai pro core Vai pro core Vai pro core Mano, vamos pro core Pelo amor de Deus Não Tá, eu tô indo aqui Tá, eu tô indo aqui Vai Ai, dá pra pegar o terror Tá, vamos lá pro bot Então Vai pro bot Vai pro bot Vai pro bot Vai pro bot Corre, corre, corre Ai Não Mano, aqui embaixo Hammer We can get another terror Eu também queria ir pro core Mas não dá Vai, agora já tá aqui É pra ter ido aquela hora Não foi Então vai essa porra É o dano que a gente tem nessa porra Vai pro core Vai pro core Todo mundo com a planta Hammer Hammer Go Não O que você tá fazendo Tio Ah, o Kael tá se matando Nos mercenários Não, calma, calma Sai Sai, sai daí Tia Sai daí Meu Deus do céu Pega, Kael Vai, velho Vai, meet, meet, meet É agora Destrói o enemy Destrói o enemy Corre Vamos Vamos Isso Isso Ai Puta que pariu So much damage Véio Mata ali, velho Vai, velho Vai no core Caralho Mano, tá tenso Tá tenso Tá tenso Vai, velho Ai, velho Puta que pariu Corre, corre, corre Corre Yes Tá vendo Boa time Véio Nunca desista do jogo Pelo amor de Deus Nunca desista do jogo Vocês estão entendendo? Você não me desiste Desta merda Cinco minutos Cinco minutos Ó, cinco aqui ó Na tela E é rotatório ainda Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Ó, em cinco minutos O nosso amiguinho Cadê? Este moleque Ficou na base Em cinco minutos A nova Queria ficar no core Na base Por causa deste menininho O nosso time Milagrosamente Ganhou 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 Simples Qual a explicação Mano Ó Ainda morreu duas vezes Só o menino Mano Não importa Não importa Não importa Foi um ótimo jogo Eu fiquei defendendo Você vê que foi na vibe A gente fez um negocinho aqui bacana Um negócio muito Opa, desculpa Mal É emoção Gente, é emoção Você nunca Desista Deste jogo Nunca Vocês estão me ouvindo? É você, ó Johnny Essa mensagem é pra você Ataque waves ATK waves Essa mensagem é pra você Não desista do jogo jamais E eu não vou falar mais nada Eu ia falar Mas depois deste jogo Tô quieto Então A única coisa que eu falo É abraço Até amanhã Se inscreva no canal Não se inscreva no canal Dá um joinha Não dá um joinha Mano, se vocês não derem joinha neste vídeo Mano, 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 mano Foi bom Então Até mais Falou